Todo mundo sabe que a minizinha Chip 2 é a maquininha sem aluguel do PagSeguro que cabe no bolso. Mas muita gente não sabe que ela vem com cartão internacional grátis. É neste sábado! Balada sertaneja, vamos cair nessa! A Pai Tropical! Você sabe que eu... Olá, eu sou o Beto, agente digital da Vivo. Estou falando com... é você? Vem aí! Mais uma promoção inédita e exclusiva! Promoção Sexta da Sexta! Noventa e seis FM, Supermercados ABC! Ivete! Ivete Sangalo! O show do Madison Square Garden, agora no IMB! Esse vai ficar pra história! Aqui quem tá falando é Ivete Sangalo. Em três segundos, aumente o volume. Este é o Posto 6. A sua rota certa. Posto 6. Agora, na Cidade FM. Super tarde! Super tarde! Muita música! Bate-papo! Descontração! Super tarde! Sábado, dia 31, na Boate London. Esquenta! Quer um argumento imbatível para comprar seu Fiat Argo? Então preste atenção nesta condição aqui. Fiat Argo Drive 1.0. Experiência única de correr 5K no entorno do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo. É dia 2 de dezembro. Imagine aquela Baby Back Ribs desmanchando no centro da sua mesa. Ou o delicioso Parmegiana para dar aquela pausa no home office. Alguém falou o dia da pizza? Sim! Nos dias 10 e 11 de julho, a Mila Novecento Pizzeria tem venda especial de Vale Pizza por R$ 60,00. Virada Esportiva, sábado e domingo, 17 e 18 de setembro. Balada Esportiva, com futetrônico, paintball e muita música a partir das 5 da tarde do sábado. Bem-vindo ao treinamento Revisões Planejadas Audi. Chegou o concurso São Judas Music Festival, que vai eleger as 5 melhores bandas e conjuntos de São Paulo. www.metodista.br barra vestibular. Metodista, tão importante quanto ter conhecimento, é saber o que fazer com ele. Você vai ter todo o suporte necessário. Professores à sua disposição. Mais de 60 horas de estudo. Mais de 65 conteúdos. Grupos de debate.